Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Jeremias 31, 34 Você tem medo de Deus? Você conhece alguém que tem medo de Deus? Pode parecer estranho para você, mas existem muitas pessoas que têm medo de Deus. A história revela que, durante muitos anos, Martinho Lutero, o reformador da igreja, também teve medo de Deus. Ele havia aprendido que Deus era um juiz severo que estava sempre pronto para castigar. De fato, se fizermos uma análise sincera da nossa vida, não nos resta outra coisa senão ter medo de Deus. Sim, nós temos pecado muito contra Deus e contra o nosso próximo. E, por causa dos nossos pecados, merecemos ser castigados e totalmente abandonados por Deus. No entanto, a Bíblia nos apresenta um Deus de amor, que não tem prazer na morte do perverso, mas que deseja perdoar e salvar todos, sim, todos os pecadores. O próprio Deus afirma, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Bem, para nos perdoar, Deus veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus, o seu Filho, que se sacrificou por nós, como afirma o autor da carta aos hebreus. Assim nós lemos. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois, Ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por Ele. Assim, mesmo sabendo que somos pecadores e que merecemos a condenação, não, não precisamos mais ter medo de Deus. Pelo contrário, podemos nos aproximar dEle como filhos, porque Ele olha para nós e nos recebe por meio de Jesus, o nosso Salvador, sobre quem foram colocados os nossos pecados. Oremos. Ó Deus, eu reconheço que mereço ser abandonado por causa dos meus pecados. No entanto, por causa da obra redentora de Jesus, eu suplico, perdoa os meus pecados e dá-me a Tua paz. Amém. 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 Amém.